Da casa do celeste pai, um dia me afastei Por falta de obediência, outros rumos eu tomei Pensava que o mundo fosse totalmente mar de rosas Pensava que suas estradas nunca fossem tenebrosas Mas me enganei Arrependido então, assim ao pai falei Quero esquecer o mundo onde vi tanta revolta Aceita-me, oh pai, seu filho está de volta Quero esquecer o mundo onde vi tanta revolta Aceita-me, oh pai, seu filho está de volta Espero que o meu passado sirva de exhortação Para você que está perdido, sem saber a direção Eu posso garantir que o mundo é uma ilusão banal E a felicidade existe só na casa paternal E ainda mais, somente Jesus Cristo é quem te dá a paz Já logo deste mundo onde há tanta revolta E diga para o pai, seu filho está de volta Já logo deste mundo onde há tanta revolta E diga para o pai, seu filho está de volta Quando as lutas aqui se findarem Eu irei com Jesus Me encontrar Cozarei das delícias eternas Que me esperam no meu lugar Subirei, 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 subirei ao céu Com Jesus, com Jesus eu irei Em coro de anjos e a canções Pelos sinos em te cantar Ó irmão, ser fiel e não importa Se por lutas tiver que passar Se por lutas tiver que passar As agruras da vida em breve Jesus vem e elas então se acabarão Subirei, 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 subirei ao céu Com Jesus, com Jesus eu irei olhar Em coro de anjos e a canções Belos sinos em te cantar Meu amigo que estás me ouvindo Venha, subirei, 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 subirei Venha logo a Jesus te entregar Pois os dias se passam depressa Jesus vem e a vida eterna vai te dar Subirei, 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 subirei ao céu Com Jesus, com Jesus eu irei olhar Em coro de anjos e a canções Belos sinos em te cantar Lembra do teu criadorzinho Enquanto é jovem Lembra do teu criador Pois os dias passarão Lembra do teu criador Que a terra é grande Que Jesus te chamando está Antes que os dias se tornem maus Antes que os dias se tornem maus E neles não encontre paz E neles não encontre paz Lembra do teu criadorzinho Enquanto é jovem Lembra do teu criador Pois os dias passarão Lembra do teu criador Que a terra é grande E Jesus se chamando está E Jesus se chamando está E Jesus se chamando está Não demore Jesus Para vir me buscar Antes que essa luz Venha se apagar O inimigo é astuto Para fazer me pegar Mas com ele eu luto Para a vitória ganhar Fico sempre pensando Como é que vai ser Quantos grandes parados Quantos grandes parados Que não tem mais poder Se estás fracassado Se estás fracassado Nada pode sentir É só recorrer a Cristo Ele vai te atender Dá-me graça sim Para eu não tropeçar Para eu não tropeçar Nem perder O tremor Que vierte me dar Antes que a tempestade Venha me assolar E seja muito tarde Para me preparar Para me preparar Se estás fracassado Se estás fracassado Se estás fracassado Nada pode sentir É só recorrer É só recorrer a Cristo Ele vai te atender O céu é um novo lar O céu é um novo lar Que Jesus foi preparar A quem o aceita E a ele se dedica Será feliz pra mim Se eu viver aqui Esperando para ir no céu morar Será tão glorioso Viver no lar de gozo Este dia eu não deixo Alcançar Quem quer ir lá morar Precisa o mundo abandonar Seguir os passos Seguir os passos de Cristo Sem jamais pra trás olhar Será feliz pra mim Será feliz pra mim Se eu viver aqui Esperando para ir no céu morar Será tão glorioso Viver no lar de gozo Estes dias eu almejo Alcançar Em meu caminho Tem muito espinho Tem muito espinho Mas não estou sozinha Confio Não importa Que seja longa Minha jornada Minha jornada Mas que o fim Se vier com o fim Se vier com Cristo Pensamento em Cristo E lembro que foi ele Quem morreu com o fim Quem morreu por mim Aconteça o que acontecer Eu não vou temer Quem estiver contra mim E venha o que vier Com Cristo ao meu lado Vou até o fim O fim O fim O fim E de aos lugares difíceis Do campo Leva a palavra que dei Para ti Vai Não tema o perigo Jesus está contigo Ali, meu querido Vamos unidos A semente lançar O campo é difícil Mas vamos semear Orando Amando Deus vai ajudar Vindar-nos a carreira Até ele voltar E te pedindo a Jesus Proteção Ele guiará o teu coração Vai Falar com coragem Desta grande mensagem Que traz salvação Vamos unidos Vamos unidos Vamos unidos A semente lançar O campo é difícil Mas vamos semear Vindar-nos a carrega Deus vai ajudar Vindar-nos a carreira Até ele voltar Entsche Lстр A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Graças a Deus ainda temos no Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quantos têm desejo de pregar Eis que pude antes de ti uma porta aberta E anunciar o evangelho cabe a nós Vamos logo antes que a porta se feche Que o mundo inteiro possa ouvir a nossa voz O privilégio que muitos queriam ter Graças a Deus ainda temos no Brasil A porta aberta que ninguém pode fechar Somente aquele que um dia abriu Igreja amada segue nesta sua força Cumprindo a ordem que o Senhor lhe confiu Pois fim dará quando Jesus arrebatar A sua igreja do exterior e do Brasil Eis que pude antes de ti uma porta aberta E anunciar o evangelho cabe a nós Vamos logo antes que a porta se feche Que o mundo inteiro possa ouvir a nossa voz Que o mundo inteiro separou E anunciar o evangelho cabe a nossa voz Que o mundo inteiro vencer E o mesmo semelho Que o mundo inteiro É aniversário Seja fa